Vai acontecer Você vai ver Os sonhos que você sonhou As promessas que o Senhor te fez Vão se cumprir E todos irão ver O que Deus vai fazer Na tua vida E quem te viu chorar Vai ver você sorrir De posse da vitória Alguém vai se aplaudir E vai ficar sem entender O que Deus vai te abençoar Do pão e das cinzas vai te levantar E quem te humilhou vai ver Deus te exaltar Vai te assistir num palco e te aplaudir de pé E aqueles que pensaram que Deus te esqueceu Vai ser surpreendido porque o teu Deus vai mudar teu cativeiro e te fazer vencer Diga pra eles que você tem um Deus Diga pra eles que Deus não te esqueceu Você tem dono, você o escolhido é um projeto de Deus Diga pra eles que o tempo chegou E com muita pressa o rei mandou te chamar E com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar a mesa e juntos com eles se bander Diga pra eles se banquetear Diga pra eles que você tem um Deus Diga pra eles que Deus não te esqueceu Você tem dono, você o escolhido é um projeto de Deus Diga pra eles que o tempo chegou E com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar a mesa e juntos com eles se bander Diga E com muita pressa o rei mandou te chamar Vai se aplaudir E vai ficar sem entender Porque Deus vai te abençoar Do pau e das cinzas vai te levantar E quem te humilhou vai ver Deus te exaltar Vai te assistir num palco e te aplaudir de pé E aqueles que pensaram E com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar a mesa e juntos com eles se bander Diga pra eles que você tem um Deus Diga pra eles que Deus não te esqueceu Você tem dono, você o escolhido é um projeto de Deus Diga pra eles que o tempo chegou E com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar a mesa e juntos com eles se bander Pra sentar a mesa e juntos com eles se bander E com muita pressa o rei mandou te chamar E com muita pressa o rei mandou te chamar E com muita pressa o rei mandou te chamar E com muita pressa o rei mandou te chamar E com muita pressa o rei mandou te chamar E com muita pressa o rei mandou te chamar